Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, nosso conjunto, nosso conjunto meu pet futebol clube, tá? A gente vai fazer essa peça aqui, você pode, essa peça aqui você pode estar fazendo pra menina ou pra menino, a gente tem as opções, você pode estar fazendo essas opções aqui, ó, aqui eu fiz um de unicórnio pra menina, outro de cachorrinho pra menino e fiz esse aqui que eu coloquei um brasão ali pra mostrar pra vocês, vocês podem estar usando brasão de time de futebol também, ok? Deixa eu mostrar aqui, Sofia, olha só, olha só, olha só aqui também, é uma peça rapidinha de fazer e linda, né, gente? e bem simples de fazer. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos lá, pessoal, fazer o nosso conjunto Pet Futebol Clube, tá? São duas peças, tá? A bandana e o boné, ok? Eu dei esse nome sugestivo legal aqui pra dar a sugestão de vocês estarem colocando brasões de futebol aqui, de time de futebol, né? Eu não vou gravar vídeo com um brasão do time de futebol, né? Até porque eu não tenho Reuter pra isso, né? Mas eu fiz um brasão só nosso aqui, tá? O meu Pet Futebol Clube, eu fiz um brasão. E esse brasão aqui vai pra vocês com o molde também. E pra vocês sublimar ou pra vocês bordarem também, se vocês quiserem bordar, é só me pedir a matriz. Vocês do grupo, é só me pedir a matriz, que eu mando a matriz pra vocês, né? No PES, né? No arquivo PES, eu mando pra vocês a matriz. Vocês podem estar bordando. Mas vocês podem estar fazendo dos outros times, né? De time de verdade, porque o nosso nem é time, né? Eu só fiz ali pra gente estar gravando o vídeo. Vocês podem estar fazendo de times, tá? Só tomem o cuidado de quando vocês forem comprar as matrizes de bordado, pra você que vai bordar, do time. Tomem o cuidado de perguntar pra pessoa, até você que vai comprar pelo Mercado Livre ou em outros lugares o aplique. Tomem o cuidado de perguntar pra pessoa se ela tem os Reuters pra vender, tá? Porque isso, pra não gerar problema mais tarde pra vocês, direitos autorais, essas coisas aradas todas aí. Então, tomem o cuidado de fazer essa pergunta. Se a pessoa que vai vender pra vocês tem os Reuters, tá bom? Do time, tá bom? Então, é isso. Aí, se você vai sublimar, a mesma coisa, tá? Pergunta pra pessoa que vai fazer, né? Se tem os Reuters ou coisa assim, tá? Pra vocês, isso é uma prevenção pra vocês não estarem se incomodando mais tarde, tá? Mas a gente vai fazer do nosso time aqui, ó. Nosso time futebol, né? Meu pet futebol clube. Ai que, gente. Então, tá. Eu fiz esse negocinho ali, só pra... É mais uma forma de mostrar pra vocês, né? Mas vocês podem estar colocando times de futebol. Então, o que a gente vai precisar? Para o boné, a gente vai precisar de um regulador e de dois finalizadores, tá? E o nosso cordãozinho, né? De boneca, a gente usa sempre aqui. Aquele elástico que a gente usa sempre aqui, tá bom? A gente vai usar esse aqui, né? Ele tem a 50 centímetros, tá? E é isso que a gente vai usar. Inteiro, 50 centímetros, tá bom? A gente vai colocar no bonézinho. Então, o chapéuzinho é esse ali. Agora, vamos aos moldes. A aba, você vai cortar duas vezes no tecido principal. Eu tô usando tricoline, tá, gente? E uma vez no metalacê, tá? Essa é a aba. Duas vezes tecido principal e uma vez no metalacê. Você pode entretelar também no tecido metalacê. Tá? Essa parte aqui do boné, uma vez no metalacê e uma vez tecido principal. Tá? Aqui eu coloquei o bordado, né? Do nosso time, tá? Você pode tá fazendo duas vezes no tecido. Não precisa usar o metalacê, né? Mas se você quiser deixar ele mais durinho. Os outros que eu mostrei no vídeo, eu fiz sem metalacê. Fiz só no tecido. Se você quiser deixar mais durinho, aí você coloca uma vez tecido, uma vez metalacê, ok? O bolso, uma vez dobrado, tá? O bolsinho que vai na frente da nossa bandana. Tá bom? Então, são esses os nossos materiais para o boné, ok? E aqui é a nossa bandana. Você vai cortar duas vezes dobrada, tá, gente? Ela é um pouco maior porque eu tô fazendo no tamanho da minha kira, que vai servir no pescoço da minha kira. Por isso, ela tá maior do que o molde. Mas você pode cortar no tamanho certinho do molde que vai dar certinho, tá bom? Vamos lá fazer a nossa peça, então. Vamos pegar o nosso bolsinho. Vamos pegar uma peça, uma bandana e o nosso bolsinho. O nosso bolsinho, eu vou até o overlock, dá uma limpeza aqui ao redor, tá? E já volto pra gente pregar na nossa peça. Lembrando que eu tô usando o tricoline, mas você pode tá fazendo com qualquer outro tecido, tá? Malha, a wax for, você pode tá fazendo com o cetim, tá bom? Eu vou lá dar uma limpeza aqui ao redor e já volto pra gente pregar o nosso bolso, ok? Já volto. Então, tá aqui, de a limpeza no overlock, agora a gente vai fazer a bainha aqui de cima, tá? Vamos passar uma reta aqui em cima, pra dar acabamento, ok? Ok? Passamos a reta, vamos pegar a nossa bandana e vamos pegar aqui no meio, tá? Vamos achar o meio aqui, né? Faz um pique em cima, um pique embaixo, só pra você saber que é o teu meio. Aqui eu já fiz um risquinho com a minha caneta que sai, né? Mesmo se não saísse também não ia. E vamos pregar bem aqui no meio, tá? Vamos colocar o alfinete, né? Pra segurar. É uma peça rápida de fazer, gente. E você vai poder vender bem essa peça. Aqui, vou dobrar aqui embaixo, já tá vendo? Vamos pregar, então, nossa peça, nosso bolso. Vamos lá, então. Corta o excesso aqui do bolso. Ficou assim, ok? Agora, vamos pegar a outra parte, tá? Vez com a vez, direito com direito, sempre, tá, pessoal? E vamos juntar aqui as duas partes, tá? Vamos deixar aqui em cima um pedaço aqui, pra gente tá virando. O resto, a gente vai passar uma costura, ok? E, bora lá. Tá? Aqui, feita a costura, a gente vai fazer pique na peça toda, ok? E agora, a gente vai virar aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai passar um três ponto e já vai aproveitar e fechar esse buraquinho que ele deixou pra virar, ok? Aqui. E a nossa bandana tá terminada. Olha só. O bolsinho. Bolsinho. Ok? Reserva. E vamos fazer o nosso bonezinho agora. Vamos pegar as abas, metal AC, tecido principal, e vamos passar uma costura aqui embaixo, juntando as três peças, tá? Tá? Pregado, a gente vai virar, tá? Esse tecido principal, deixando metal AC dentro. Agora, a gente vai passar um três pontos aqui, tá? Tá? Ficou assim, vamos passar uma costura de segurança aqui. Aqui, a gente já acha um meio. Achamos o meio reserva. Vamos juntar essa peça aqui, ó. Então, essa parte que tá aberta aqui, ok? Vamos passar uma costura aqui, ó, juntando as duas peças. Fechando essa abertura aqui, essa pence aqui, ok? Fechamos a peça. Vamos pegar a nossa aba, vamos achar o meio aqui da nossa peça. Primeiro. Achamos o meio. Aqui é o meio. Meio da nossa aba é aqui. E vamos pregar a nossa aba aqui, ok? Vamos lá, então. Pregar a nossa aba, vamos pregar o metal AC agora. Vamos pegar o metal AC. Vamos fechar aqui, essa pence também. Fechado, vamos pregar o metal AC no tecido, ok? Bom, aba pra dentro, tudo pra dentro, metal AC, direito com direito, tá? Vamos pregar aqui, ok? E vamos vir com a costura por tudo, só deixar aqui embaixo, sem costurar, pra gente virar a peça, ok? Bora lá, então. Ok? Ok? Feito isso, a gente vai fazer pique agora E aí Feito o pique, a gente vai virar a peça E por esse buraco, a gente deixou aqui em cima Agora vamos prespontar a peça E já aproveitamos e fechamos esse buraco aqui Assim Ok? Bora lá então Então ficou assim Agora vamos pegar o nosso cordão E vamos Colocar aqui no chapéu Deixando ele livre, ó Deixando o cordão livre aqui Ok? Bora lá então Ó Deixando ele livre aqui Mesma coisa aqui, ó Tá? Deixando ele livre aqui Ó Mesma coisa aqui E agora vamos colocar o nosso Regulador e os nossos finalizadores Ok? Colocar assim o nosso chapéu Os nossos reguladores e finalizadores Aqui regulador Primeiro o regulador E agora os finalizadores E agora os finalizadores E ficou assim a nossa peça E ficou assim a nossa peça Olha só Olha só Você pode estar fazendo com outras estampas também, né? Olha só esse Olha só de menina Então você pode estar fazendo em várias estampas, né? Não necessariamente precisa ser de time Né? Não precisa ter nada Pode só fazer assim, ó Como esse Sem aplique, sem nada Uma estampa bonita Né? E fica assim Tá bom, gente? Então por hoje é só O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado, tá? E peço pra vocês que Se não é inscrito no nosso canal Que se inscreva e ative o sininho Pra receber as notificações, né? E se não conhece nosso trabalho É o primeiro vídeo Caiu aqui, né? Por acaso É o primeiro vídeo nosso Que você tá vendo Eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal Vai em vídeos aí E você vai achar muita coisa maravilhosa para o pet Você que quer adquirir as peças prontas da Animania Então a gente tem um grupo Que é só das nossas queridas alunas, né? Todos os moldes que vocês verem aqui no canal Tá lá, feita por elas, né? Então, e os contatos delas Caso você queira adquirir a peça pronta Você não sabe costurar Não gosta de costurar Quer comprar pronta Essas lindezas, né? Tanto essas como as outras peças Que a gente faz aqui no vídeo Você entra lá no nosso grupo É Alunas Animania Vendem Então eu vou deixar o link aqui embaixo Você entra lá E entra em contato com as alunas Você olha lá no nosso mural Qual as peças que te chamam mais atenção Elas postam os contatos delas lá E você entra em contato com elas E consegue comprar a peça pronta, tá? Os moldes que a gente faz aqui Elas fazem E postam lá pra vender Tá bom? A Animania não vende mais peça pronta Mas as alunas da Animania Vendem E tá lá Alunas da Animania Vendem Vão lá Que lá Vocês vão achar As roupas maravilhosas Para os seus bebês Tá bom? Então é isso, gente Por hoje é só Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Caso vocês queiram entrar nos grupos É só entrar em contato comigo Eu deixo um recado aqui, tá? Uma mensagem aqui Tá? E nos comentários Eu quero entrar nos grupos Animania A gente tem o grupo online E o grupo temático, tá bom? Essa peça aqui A gente vai Tá disponibilizando No grupo online Tá bom? Então Beijos, pessoal Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Beijinhos pra vocês Que torcem por mim Tchau, tchau Tchau